vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galerinha do youtube beleza aqui quem fala nessa visão tá trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui sarra sarra com o bião fala bião e aí data galera nós então galera nós vamos aqui ó nesse bahamas west mamas aqui nesse bahamas nightclub e tem um esquema bem da hora de fazer aqui você vai precisar de um caminhão de bombeiro igual aquele ali que nós já roubemos e você vai precisar ficar dando cover aqui ó apertar o l1 aqui certo eu vou mostrar a localização aqui para vocês é bem neste local aqui ó então dá para vocês se situarem no mapa o mapa todo aberto o mapa um pouco mais fechado beleza o bião vai pegar o caminhão ali vai acelerar para cima de mim vai bater vai me atropelar e continuar acelerando porque eu possa ser jogado aqui pra dentro certo bian então a hora que quiser tá calipó nesse carrinho aí marco olha lá o bião vindo ai meu deus e o bião conseguiu acertar a coluna nossa que bosta velho é muito mesmo velho vamos lá na seguridade da diva lá bião vai vindo muito freneticamente eita miséria ele me matou matou o bião me matou velho vamos lá vou dar um corte aqui vou entrar de novo voltamos aqui galera vamos ver se agora vai conseguir aqui você vai ter que ficar aqui nessa porta de cover esperar que o bião venha eita porra me jogou tô aqui dentro certo mano então tem que você tem que ficar do ladinho aqui ó do do lado do do bahamas no caso desse lado aqui ó o bião ali ó o bião ali ó vê se acerta bião se dá um tiro aqui eu vou ficar no pé para não matar pera aí não acerta certo acertando porra então como vocês estão vendo aqui ó tá vendo aqui o bahamas nightclub aqui ó não fume nesse ambiente para lá e pururungas aqui temos uma salinha que acho que é de boquete por três dólares sim que delícia cara aqui a gente tem um caixa eletrônico aqui ó para você o que é aquilo ali para pegar cola qual é para acessar o caixa eletrônico logicamente se acabar seu dinheiro você não tem desculpa de sair da casa e aqui tem todo mano aqui muito louco cabeça boate caraca bião que bug show mano nós gravamos o bião e agora tô gravando para mim aqui tem uns coquetéis aqui ó coca-cola laranja uns coquetéis aqui uma fanta do diacho tem ó tem aqui ó pega a bebida que pisca tem um champanhe aqui muito louco no bagulho uma bolsa ali acho que eu vou roubar eu não vou ver se tem dinheiro aqui nessa bolsa aqui também temos aqui tudo que vocês estão vendo aqui ó muito louco ó o balcão tá ligado olha mano caixa registradora ali alguns drinks aqui de várias cores aqui nós temos um um jeans lá uma uma tequila uma montila a tequila caralho uma rocê cuervo amigo e aqui ó mano muito louco eu não sei nem porquê que os caras não abrem essa parada aqui velho que era pra tá aberta aqui olha aqui a pista de dança velho dj-zão comendo solto ali em cima aqui nós temos um chão totalmente iluminado muito foda muito zica do pântano e aqui nós temos o velho caralho várias picapes aqui olha todos os equipamentos aqui nós temos duas picapes aqui nós temos as técnicas aqui na parada que temos ao mano todo equipamento de som mesa com computadores microfone para você tocar o fiofoda-se na balada e ser o dj top número 1 aqui do gta então é basicamente isso você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorita esse vídeo né escritura do canal gostou do vídeo simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas porque você não posso perder meu conteúdo também as pages de gta qual faço parte queria mais uma vez agradecer a presença do bião valeu bião valeu dato valeu galera um abraço também queria falar pra vocês que o canal do bião como sempre vai estar na descrição caso você não conhece o canal dele é meu irmão de sangue mesmo tá ligado brother irmão nascido da mesma mãe então entre aí dá uma acessada gostando se inscreve que faz um conteúdo bacana pra caramba então é isso de jame muito obrigado a todos fiquem com deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui